Como, onde e com quem você tem investido seu tempo? Acorda! As redes sociais é para ser uma ferramenta de lazer por escolha, mas para alguns se tornou escravidão. Você não tem que postar o que os outros acham bonito. Você não tem que mostrar o que os outros querem ver. Você não tem que usar o que a moda diz. Você só tem que ser você. Você não tem que fazer dívidas para ser escrava dos padrões de ninguém. Você não tem que admirar a beleza dos outros desvalorizando a sua. Que vida é essa que você vive em função do que os outros pensam? Onde pessoas são manipuladas diariamente. Tudo o que tem o poder de tirar sua paz, te escraviza. Quando vocês me perguntam por que não sou tão frequente aqui, é justamente porque eu não troco presença por audiência. Precisamos entender a diferença entre viver ou apenas existir. Você quer ser espectador da vida alheia ou protagonista da sua história? Temos que ter cautela. Eu falo tanto sobre equilíbrio aqui. Esteja presente no momento. Esteja inteiro para as pessoas que você ama. A vida passa num piscar de olhos. Não se aprisione em redes. Não queira a vida de ninguém. Não queira ser ninguém além de você mesmo. Nem tudo é o que parece. A vida perfeita que você projeta na vida de outras pessoas pode ser a sua vida se você enxergar o outro lado da história. Não use as redes sociais para disseminar ódio, palavras negativas ou mentiras. Use as redes sociais para ajudar pessoas. interagir de forma saudável com pessoas e dizer a pessoas como você o quanto as aparências enganam. E que às vezes o óbvio não é tão óbvio assim. Use as redes sociais com responsabilidade e respeito. Despertar pessoas da sua bolha para enxergar além daquilo que elas querem ver não é fácil. E mais difícil ainda é quando há uma manipulação em massa distorcendo a realidade. Cuidado! O perigo não está nas redes sociais. Está na disfunção de quem as usa. Só você tem a chave da sua prisão. Só você tem o controle da sua vida. Não sou eu quem vou dizer o que você deve fazer. Mas estou aqui para mostrar os dois lados, as duas faces da moeda. Fabe a você a decisão final. Esse é um texto da escritora Isa Flor e nós altamente estamos recomendando que vocês assistam ao filme da Netflix, o documentário O Dilema das Redes Sociais. É importante que você saiba que todos nós estamos sendo rastreados e observados. E toda aquela conversa que você fez e apagou, sabe para ninguém ver? Alguém vê. Alguém está te olhando. E aí 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 o presidente pinterest google twitter instagram there were meaningful changes happening around the world because of these platforms i think we were naive about the flip side of that coin we get rewarded by parts likes thumbs up and we conflate that with value and we conflate it with truth a whole generation is more anxious more depressed i always felt like fundamentally it is a force for good i don't know if i feel that way anymore facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness they are completely clueless fake news spreads six times faster than trueness we're being bombarded with rumors if everyone's entitled to their own facts there's really no need for people to come together in fact there's really no need for people to interact we have less control over who we are and what we really believe if you want to control the population of your country there has never been a tool as effective as facebook we built these things and we have a responsibility to change it the intention could be how do we make the world better if technology creates mass chaos loneliness more polarization more election hacking more inability to focus on the real issues we're toast this is checkmate on humanity